Brilha no olhar, com esperança, punho cerrado, comunidade, quem tem fé, a vitória, vambora, 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 vambora Morro de amor, felicidade, onde a vida é poesia, fute Meu lugar de falar a liberdade, existência em cara, vambora, vambora Por mesmo nessa gente tem história, me contar a verdade e resistência A salva e a chama, vambora, 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 vambora É que a voz que não se cala, é a atitude, é virtude na pele E de quem deixar vai, somos terreiros, nosso credento é morar E tantos balas e ninguém deixa cair Somos herdeiros, nosso guerreiro, minha morada Usama nas almas a energia da mulher É força e raça, axé O canto rosto, o negro ecoou Hoje eu partir no coro pela rua Me roubou lá, ou deixa a gira girar Oh, o calandô, ok, ok Nessa ladeira do meu sonho conquistar Na rua sede, a doido, mas eu moro Moro, mas na montanha bem pertinho do céu Minha raiz ancestral A parte sábia do dia E de um forte equilíbrio, só me persistir O meu legado, vamos embora na verdade Brilha no olhar, a esperança Fui no cerrado, oportunidade Quem tem fé, a vitória alcança De confiar, mas eu fio logo na verdade Brilha no olhar, a esperança Fui no cerrado, oportunidade Quem tem fé, a vitória alcança De confiar, mas eu fio logo na verdade Moro, 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 moro Moro de amor, felicidade Moro de amor, felicidade Moro de amor, poesia Moro de grande intenção Meu lugar de fama, liberdade Esses dois tem cada manhã No rosto, no rosto, no rosto No rosto dessa gente tem história E com a verdade desse chão Saudade é chama viva da memória Pra que eles te cumpriram a missão E com a voz e não se cala É atitude, negra e trutina a pele De todas as camas E ninguém deixa cair Somos herdeiros Nosso guerreiro é morada O chama e com a voz e não se cala É atitude, negra e trutina a pele De todas as camas E ninguém deixa cair Somos herdeiros Nosso guerreiro é morada Vambora, vambora, vambora Mas a energia da mulher É força e raça Mas é E o canto do anjo dentro eu tô A deforte no couro pela Criou Vão deixar de imaginar Oh, oh, oh Puta da louca Porque, porque Desta ladeira do meu sonho Todo está Na rua, vambora, vambora Vambora Moro Toda montanha bem pertinho do céu Minha raiz é luta ancestral A paz te sabe a luz de ar O ritmo forte é que só quer persistir O velhado não se apaga Brilha no olhar Brilha no olhar A esperança Brilha no cerrado Comunidade Quem tem fé A vitória alcança De copiar o nosso quilombo Vambora Moro de amor Felicidade Roja me reforça E a luz de grande dica Eu nunca te falo em verdade Resistência em cala O rosto no rosto O rosto dessa gente tem história E cobrá A metade desse chão Saltar da chama viva na memória Daqueles que cumpriram É a voz que não se cala, é a atitude Tem grito de naverde, de tantos bambas E ninguém deixa cair, somos herdeiros Nosso terreiro é morada, no selva Denta a voz que não se cala, é a atitude Tem grito de naverde, de tantos bambas E ninguém deixa cair, somos herdeiros Nosso terreiro é morada, vamos embora Mas atrás a energia da mulher, a força é rascar Axé, o canto da julebro levou Bota forte no coro pela cumpriu Onde a chatinha acabou, o tal não vou Ok, ok, essa ladeira do meu sonho conquistar Na rua sete, na loja, mas eu moro Lá na montanha, bem pertinho do céu Minha raiz é a luta ancestral A paz de sábio é a luz de ar E de morfone Pega o braço aí! Pega o braço! Brilha no olhar A esperança Brilha no serrado Comunidade Ei, ei, ei Prilha no olhar Queira a luz de ar Obrigado.